Ping Pong Bebê-ping Ai! Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão 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 É! Hora da diversão! Com bebê tubarão Com bebê tubarão Com bebê tubarão Mandar, brincar, dançar, dormir Justa só na sombra tomar sorvete Tubarão Com bebê tubarão Diversão No verão Lá 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 No verão Refrescão Refrescão O calor Eu amo verão! Brilhe 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 Sobre o mar A Senhor Sol A Senhor Sol Senhor Sol Dourado Brilhe Sobre o mar A Senhor Sol Sol Senhor Sol Dourado Tá tão escuro aqui A vovó A vovó tá pedindo por você Venha por favor Pra que eu possa tricotar A Senhor Sol Sol Senhor Sol Dourado Brilhe Sobre o mar A Senhor Sol A Senhor Sol Dourado A Senhor Sol 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 Dourado Brilhe Sobre o mar A Senhor Sol A Senhor Sol A Senhor Sol A Senhor Sol Dourado Tá muito frio aqui O vovó tá pedindo por você Venha por favor pra eu sentir o calor A Senhor Sol A Senhor Sol A Senhor Sol A Senhor Sol Dourado Venha por favor Venha por favor Brilhe Sobre o mar Mar colorido Mar colorido Yeah! Oh, 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 oh Onde está o vermelho? Vermelho 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 Ciri Vermelho Anemona Vermelha Vermelho 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 E Vermelha Estrela do Mar Onde está o verde? Verde 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 Cavalo Marinho Verde Alga Verde 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 E Verde 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 Marinho Verde Amarelo, peixe amarelo, baiacu amarelo, 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 amarelo E a minha cor Mar colorido Mar colorido Ah, ladrões! Policial Pink Pong chegou! Qual é o problema? Ladrões vieram aqui, todo o meu dinheiro sumiu O meu ouro e as pérolas sumiram Os meus livros sumiram A minha comida também E os meus brinquedos, todos os meus brinquedos sumiram Hum, tenho certeza que isso foi feito pela Família Tubarão de Ladrões Família Tubarão de Ladrões? Sim, a Família Tubarão de Ladrões escapou da prisão ontem à noite Os membros da Família Tubarão de Ladrões são os piores vilões do mar Devemos capturá-los e colocá-los na prisão A Família Tubarão de Ladrões é assim Hum, eles parecem um pouco com a nossa família Não parecem? Nada a ver As cores são parecidas Mas eles parecem ser muito maus Você tem razão E eles têm listras assim Precisamos lembrar disso para poder encontrá-los Amigos Por que vocês não capturam a Família Tubarão de Ladrões comigo? Tubarões Ladrões Maus Eu não sei onde estão se escondendo Mas vou encontrar vocês Amigos, vamos procurar a Mamãe Tubarão Ladra primeiro Lembre-se, ela tem listras rosas e pretas Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Tubarão Ladrão! Capture ela! Ai, Ping Fong! Sou eu, a Mamãe Tubarão! Estou procurando a Mamãe Tubarão Ladra também Vamos olhar juntos de novo Era a Mamãe Tubarão verdadeira Me desculpe Vamos sentar de novo Hum... Onde está a Mamãe Tubarão Ladra? Ah, aqui está ela! Parada aí, Mamãe Tubarão Ladra! Essa não, eu fui pega! Por favor, me deixem ir Não farei isso de novo Vou devolver todo o dinheiro que roubei Não gosto de ficar na cadeia Amigos, fiquei sabendo que o Papai Tubarão Ladrão aparece bastante aqui Vamos dar uma boa olhada juntos Lembrem-se, ele tem listras azuis e pretas Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Vou dar uma olhada com o binóculo Ele está aqui? Hum... Só vejo peixes listrados aqui E quanto ao outro lado? Baleia, polvo e um golfinho Também não vejo o Papai Tubarão Ladrão aqui Eu acho que o Papai Tubarão Ladrão não está aqui Vamos olhar em outro lugar Hã? Vocês viram o Papai Tubarão Ladrão? Ah, é mentira! Eu não vejo ele O quê? Vocês viram o Papai Tubarão Ladrão? Onde? Eu te achei, Papai Tubarão Ladrão! Bom trabalho, amigos! Abra essa porta agora mesmo! Estou cansado de ficar na cadeia! Algo parece estranho Tenho certeza que tem um tubarão ladrão se escondendo aqui em algum lugar Vocês não acham, amigos? Vamos procurar pela vovó Tubarão Ladra por aqui Ela tem listras laranjas e pretas Ok? Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Eu te achei! Eu te achei, listras laranjas e pretas! Eu pareço um ladrão pra você? Ah, não! Desculpa, tigre! Mais uma vez Tem uma cauda se movendo ali Listras laranjas e pretas Tenho certeza que é a vovó Tubarão Ladra Eu te achei, vovó Tubarão Ladra! Ah, você me achou! Foi bem fácil dessa vez Vocês nunca teriam me encontrado se eu tivesse me escondido melhor Acho que o bebê tubarão ladrão está se escondendo aqui em algum lugar Vamos achar o bebê tubarão ladrão Precisamos procurar listras amarelas e pretas Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Ah, sorvete? Não, eu não quero tomar sorvete! Ahá, vocês querem atrair o bebê tubarão ladrão com sorvete? Ok, boa ideia, amigos! Hum, sorvete delicioso! Eu vou tomar tudo! Sorvete? Sorvete é o meu! Saiam da minha frente! Te peguei! Ah, essa não! Ah, mamãe! Papai! Muito obrigado, amigos! Capturamos o bebê tubarão ladrão graças a vocês! Ping Pong! Ping Pong! Hã? Ping Pong! Tem coisas estranhas boiando no oceano aqui! Venha dar uma olhada agora! Ok! Vou agora mesmo! O que é tudo isso? Acho que o vovô tubarão ladrão está se escondendo aqui em algum lugar! Ping Pong, amigos! Por favor, deem uma boa olhada! Ok! Vamos sim! Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Espera! Alguém jogou lixo na praia e acabou chegando aqui! Não deviam jogar lixo em qualquer lugar! Vamos recolher! Eu não acho que... O vovô tubarão ladrão está aqui! Vamos nos mover com cuidado! Vamos capturar quando chegar no três! Um, dois, três! Te peguei! O vovô tubarão ladrão foi capturado! Ah! Estou falando! Me deixem em paz! Só porque roubei algumas coisas? Nem tinha muita coisa para roubar! Por que estão fazendo isso? Abram essa porta! Nos deixem ir! Vocês tentaram levar os nossos bens preciosos! Vocês merecem esse castigo! Sim! Sua família é tubarão de ladrões malvada! Vou prendê-los em uma cela mais forte para vocês não escaparem de novo! Obrigado, policial Pinkfong! Sim! Obrigado, Pinkfong! Graças a você, temos todas as nossas coisas de volta! Sem problemas! Eu só estava fazendo o meu trabalho! Hã? O quê? Pinkfong ladrão? Capturem o Pinkfong ladrão! Eles vão renovar os botos de casamento! Uau! Que legal! Vai ser lindo! Vai ser muito lindo mesmo! Querida noiva, noiva tubarão! Vamos nos casar nesse adorável dia! Minha velha noiva, noiva tubarão! Você é linda, a primeira e única! Casamento dos velhos tubarões! Eu te amo tanto! Casamento dos velhos tubarões! Querido noivo, noivo tubarão! Vamos nos casar nesse adorável dia! Meu velho noivo, noivo tubarão! Você é maravilhoso, meu primeiro e único! Casamento dos velhos tubarões! Eu te amo tanto! Casamento dos velhos tubarões! Divirtam-se! Desce, 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 desce! Um pouco mais! Ok, vamos lá! Beira da praia! Beira da praia! O Noel nada! O Noel nada! Natal de verão! Natal! Nadar com o Noel! Noel! E se eu for! E se eu for! O Noel vai falar! O Noel vai falar! Você já viu o Noel usando uma bandana? Na beira da praia! Na beira da praia! Na beira da praia! O Noel nada! Noel nada! Natal de verão! Natal! Nadar com o Noel! Noel! E se eu for! E se eu for! O Noel vai falar! O Noel vai falar! Já viu uma rena surfando com um elfo? Na beira da praia! A beira da praia! A beira da praia! Opostos! Grande e pequeno! Grande e pequeno! Longo e curto! Longo e curto! Duru e mole! Duru e mole! Dentro e fora! Dentro e fora! Existem muitos opostos! Titu-turu-titu-turu-tiu! Opostos! Grande e pequeno! Grande e pequeno! Longo e curto! Longo e curto! Duru e mole! Duru e mole! Dentro e fora! Dentro e fora! Existem muitos opostos! Vamos cantar todos juntos! Titu-turu-titu-turu-tiu! Opostos! Ah, eu dormi bem! Oi amigos, ontem foi dia das bruxas, então eu saí pra pegar doces com a minha família. Olha, peguei vários doces coloridos e chocolates. Vou guardar isso pra depois e vou comer isso hoje. Minha nossa! Vocês me assustaram. O dia das bruxas foi ontem. Por favor, parem agora. Mamãe, papai, o que estão fazendo? Foge, foge! Amigos, eu acho que minha família virou zumbi de verdade. Preciso pedir ajuda. Pinkfong, por favor, ajuda! Minha família virou zumbi. Bebê tubarão, fiquei sabendo que o vírus zumbi está se espalhando pelo mar. Eu tenho quatro comprimidos. Vou enviá-los para você. Irei mandar assim que eu conseguir. Tome cuidado. Tá bom. Obrigado, Pinkfong. É o remédio que o Pinkfong mandou. Eu preciso dar isso pra minha família pra que eles possam voltar ao normal. Amigos, podem me ajudar? Mamãe, mamãe! Eu tô com muito medo. O lugar favorito da mamãe é o quarto. Então vou procurá-la por aqui. Você já viu a mamãe tubarão de cauda rosa? Você já viu a mamãe tubarão de cauda rosa? Ah! Uma cauda rosa! É a mamãe? Não me toque! Ah! Até a sereia virou um zumbi. Vamos procurar pela mamãe de novo. Ah! Eu vejo uma cauda rosa aqui também. Mamãe? Ah! Mamãe! Por favor, saia dessa! Aqui, toma um remédio. Brooklyn? O que aconteceu? Todos os nossos parentes viraram zumbis por causa do vírus zumbi. Você só voltou ao normal graças a esse remédio. Ai! Obrigada, Brooklyn. Vamos resgatar os outros membros da nossa família. Hum! Brooklyn, vou dar uma olhada no banheiro. Se você achar os outros membros da família, me chama, tá bom? Tá bom, mamãe. Hum! Agora, onde o papai pode estar? Papai! Amigos! Acho que o papai tubarão está aqui em algum lugar. Vamos procurá-lo juntos. Você já viu o papai tubarão de cauda azul? Você já viu o papai tubarão de cauda azul? Papai! Você está aqui? Fome! 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 Como é isso? Nossa, isso me assustou. Mas onde está o papai? Eu achei ele! Você é o papai tubarão? Não, Brooklyn! Para trás! Brooklyn, jogue o remédio! Querido, consegue me ouvir? Ah, eu estava sonhando. Por que estou aqui? A nossa família inteira foi infectada com o vírus zumbi. O Brooklyn nos salvou com um remédio. Minha nossa! Muito obrigado, Brooklyn. É graças ao remédio que o Pinkfone me deu. Mas preciso ajudar a trazer de volta os outros amigos do mar. Acho que alguém está indo lá fora. Acho que é a vovó e o vovô tubarão. Rápido, vamos segui-los. Vovó! Vovô! Para onde é que eles foram? Ah, vovó! A vovó está se escondendo atrás das abóboras. Amigos, por favor, nos ajudem. Nos avisem se virem a vovó tubarão. Você já viu a vovó tubarão? De calda laranja. Você já viu a vovó tubarão? De calda laranja. Vovó, você está aqui? Ah, não acho que ela está aqui. Então, e quanto aqui? Aqui não. Onde ela pode estar? Brooklyn, jogue o remédio. Ai, minha cabeça. Vovó, você está bem? O que está acontecendo aqui? A nossa família inteira foi infectada com o vírus zumbi. E o Brooklyn nos salvou. Ai, nossa. Obrigada, Brooklyn. Mas onde está o vovó tubarão? É a voz do vovô. Nós vamos ver. Por favor, fique aqui. Não? Eu vou achar o vovó tubarão. Brooklyn, venha comigo. Ok, vovó. Brooklyn, vamos achar o vovó tubarão e fazer ele voltar ao normal. Ok, vamos procurar por ele. Você já viu o vovó tubarão? De calda verde. Você já viu o vovó tubarão? De calda verde. Vovó, você está aqui? Hum, como ousa bater na minha porta? Hum, este velho capitão gancho mau. Continua malvado como sempre. Ah, eu acho que é o vovó. Vovó, por favor, saia dessa. Brooklyn, jogue o remédio. Ok. Essa não. Eu joguei muito longe. Brooklyn! Mamãe, papai, o que eu faço? Eu perdi o remédio. Ah, essa não. Acho que devemos acalmar o vovó tubarão primeiro. Sai dessa, vovó. Somos nós, a família tubarão. Essa não. O meu vovó. O que eu faço? Ah, é? Isso mesmo. Vovó tubarão, por favor, tome isso. Vovó! Vovó, por que você não nos reconheceu? Me desculpem. Todos estão bem? Sim, estamos todos bem. A propósito, o Pinkfong achou bastante remédio. Sim, rapidamente achei o remédio para ajudar os meus amigos do mar. Muito obrigada, Pinkfong. Vamos ajudar todos os nossos amigos do mar? Sim, isso parece ótimo. Estão todos prontos? Vamos jogar quando chegar no três. Um, dois, três. Todo mundo voltou ao normal. Estão feliz que todos estão de volta seguros. Todos vocês passaram por muita coisa. Vamos para casa descansar e comer algo delicioso. Isso parece ótimo. Amigos, vocês se esforçaram muito hoje. Vamos entrar e descansar um pouco. Hora de limpar o mar Hora de limpar o mar Barra com a vassoura Aqui e ali fundo do mar Tchuru tchuru divertido Vai rir em todo lugar Eu, você e a galera Família Tubarão Trabalhando juntos pra limpar Vamos lá! Rovas, barbatana, cima e embaixo E girando E girando Olha em volta, tá? Tão limpo e brilhante Bum tchiqui bum tchiqui bum Bum tchiqui bum tchiqui bum Tchiqui tchiqui bum Tchiqui tchiqui bum Tchiqui 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 bum Barra com a vassoura Aqui e ali no fundo do mar Tchuru tchuru divertido Vai rir em todo lugar Eu, você e a galera Família Tubarão Trabalhando juntos pra limpar Vamos lá! Movam suas caudas Cima e embaixo E girando E girando Olha em volta Tá tão limpo e brilhante Bum tchiqui bum tchiqui bum Bum tchiqui bum tchiqui bum Tchiqui 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 tchiqui bum 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 Feche e abra os olhos Esconde, esconde! Turu-turu-turu-turu-turu, esconda-se Sou um peixe chato, mímico Eu consigo mudar de cor Yeah! Sou um peixe chato, mímico Feche e abra os seus olhos Esconde, esconde, esconda-se Turu-turu-turu Esconde, esconde, esconda-se Turu-turu-turu-turu Sou um dragão marinho folhoso Pareço com uma alga Cuidado! Sou um dragão marinho folhoso Feche e abra os seus olhos Esconde, esconde, esconda-se Turu-turu-turu-turu Esconde, esconde, esconda-se Turu-turu-turu-turu Esconde, esconde, esconda-se Sou um bebê tubarão Eu sou sim Uma dica é isso aí Te achei O bebê tubarão Eu sou sim Eu vou encontrar todos vocês Esconde, esconde, esconda-se Turu-turu-turu Esconde, esconde, esconda-se Turu-turu-turu Esconde, esconda-se Uau, eu acabei Eu fiz um castelo de areia Eu tô com muita fome Eu deveria ir pra casa agora Cheguei! Você se divertiu? Sim! Eu fiz um castelo de areia e um túnel Uau! São os meus favoritos biscoitos de peixe Eu vou experimentar Espera, bebê tubarão Lave as mãos antes de comer As suas mãos estão cheias de germes Mas eu não quero Eu quero comer Só um, por favor Vamos Eu vou com você Não, eu não quero lavar as mãos Bebê tubarão, onde está você? Tenho certeza que vi você entrar aqui Você já viu um tubarão De calda amarela Você já viu um tubarão De calda amarela Esse é o bebê tubarão? Oh! É a pasta de dentes Hum... O bebê tubarão se escondeu aqui? Oh! É um secador de cabelo que solta ar Oh! Para onde o bebê tubarão foi? Te achei, bebê tubarão Eu não quero lavar as mãos Bebê tubarão Se você não lavar as mãos Os germes maus podem entrar no seu corpo E te deixar doente Vamos cantar juntos e nos divertir Enquanto lavamos as mãos Lave as mãos Durududubum Bem limpinhas Durududu Lave as mãos Uau! Mamãe, isso é divertido E as minhas mãos estão limpas agora Viu? Não é bom Quando as suas mãos estão limpas? Oh! Bebê tubarão! Acho que você precisa lavar o rosto também Lavar o rosto? Não! Eu não quero lavar o rosto Oh! Bebê tubarão! Bebê tubarão, você pode sair por um segundo? Ahn? Ele deve estar por aqui Você já viu o tubarão de cauda amarela? Você já viu o tubarão de cauda amarela? Consigo achar o bebê tubarão facilmente Aí está você! Ah! Era um pato amarelo! Eu te achei! Meu bebê tubarão! Pai, eu não quero lavar o rosto Mas é tão refrescante lavar o rosto Eu te ajudo Lave o rosto Duru, du, 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 com sabão Duru, du, 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 bem limpinho Duru, du, 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 lave o rosto Uau! Qual é a sensação, bebê tubarão? Refrescante, não é? Sim! O meu rosto está mais bonito Por que você não toma banho para ficar mais limpo? Você está com muita sujeira no corpo também Eu não gosto de tomar banho Minha nossa! Desculpa, vovô Foi sem querer Bebê tubarão Você está com bastante sujeira no corpo Assim que você entrou, a água ficou turva Por que você não lava o corpo com sabão? Ah, eu não gosto de tomar banho Bebê tubarão, me siga Uau! Aonde estamos? Bom, estamos na banheira Ah, aqui está a esponja que perdi Bebê tubarão, vamos lavar com sabão aqui Tomar banho Duru, du, 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 com sabão Duru, du, 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 tudo limpinho Duru, du, 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 tomar banho Uhul! Bebê tubarão, você está muito mais limpo É, me sinto renovado Foi divertido Essa não Bebê tubarão, acho que você precisa escovar os dentes Vamos nadar para lá Vovó! O bebê tubarão está aqui Para onde a vovó tubarão foi? Vamos procurar a vovó tubarão juntos Você já viu um tubarão De cauda laranja Você já viu um tubarão De cauda laranja Eu estou aqui Ahn? Onde? Eu não te vejo Estou aqui Vovó, onde você estava? Querida, que roupa é essa? Eu virei a fada do dente O que vocês acham? Bebê tubarão, você veio para escovar os dentes? Vovó, eu preciso mesmo escovar os dentes? É claro, bebê tubarão, olha aqui Use a escova para escovar, escovar, escovar os dentes E se livrar dos germes Então nossos dentes ficarão mais fortes e bonitos Você entende? Que tal escovarmos os nossos dentes juntos? Escove os dentes Com a escova Escova, escova Escova os dentes Uau! Uau! Bebê tubarão, você está tão limpo! Hehe, sério? Ah, é tão refrescante! Lave as mãos Com sabão Bem limpinhas Lave as mãos Lave o rosto Com sabão Bem limpinho Lave o rosto Vamos tomar banho Com sabão Bem limpinho Vamos tomar banho Escove os dentes Durududuru Com a escova Durududuru Escova, escova Durududuru Escove os dentes Uau! Estou tão brilhante e limpo! Hehe, hehe Bebê tubarão, você está bem limpinho! Você pode comer biscoitos agora que suas mãos estão limpas! Eba! Eu vou comer um biscoito delicioso e escovar os dentes de novo depois! Hehe, 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 hehe Que sujeira! É hora do banho! Mane o corpo Male o cabelo Chua! Chua! É tão bom! Lave o corpo Lave o cabelo Bolha! Bolha! É tão bom! Olha! Eu tenho barba! Enxágue o corpo Enxágue o cabelo Chua! Chua! É tão bom! Um, molhar Molha, molha, molha Dois, lavar Lava, lava, lava Três, enxaguar Enxágue, enxágue, enxágue Atchim! Não esqueça de enxaguar o rosto! Banho, banho É tão bom! Vamos achar as formas Nadando pelo mar Nadando pelo mar Consegue achar as formas Daqui no mar Turututu Circulo Polvo Turututu Triângulo Lula Turututu Quadrado É o tubarão martelo Nadando pelo mar Nadando pelo mar Consegue achar as formas Daqui no mar Turututu Diamante Raya Turututu Estrela Estrela do mar Turututu Coração São cavalos marinhos Formas do mar Turututu Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever! Inscreva-se! Procure por Pinkfong no YouTube!